Gente, eu vim aqui na loja Eu tô na loja do Loja China, né? Que vende muita Coisa, muita variedade de coisas E aí eu vim aqui pra Comprar lembrancinhas, né? Pra levar pro Brasil Tem que ser coisas pequenas Porque eu tô levando só a mala de mão Aí eu tô comprando algumas coisinhas aqui Ó, já peguei algumas Coisas, isso aqui é um forro de mesa Essa pastinha aqui É pra eu botar os documentos pra viajar Aí peguei caneca Copinhos assim De bebida E peguei também Depois eu vou mostrar Tudo pra vocês, aí peguei esse abrido aqui Aí depois eu vou repartir o que é pra cada um Tem mais coisas pra chegar também Olha, gente Todas as comprinhas que eu fiz Já na rua, né? Pra lembrancinhas que eu vou entregar lá no Brasil Só estou levando as lembrancinhas Da minha família mesmo, gente Porque olha a malinha que eu vou levar Ainda não tá arrumado, tá? Ainda falta, gente Um mês pra minha viagem Mas eu já coloquei as roupas que eu quero levar aqui Pra eu não ficar usando Só que eu ainda vou passar Porque eu gosto de deixar passadinha Ainda vou enrolar bonitinha Pra caber bem na mala Mas eu já quis separar aqui Ainda vou arrumar isso aqui Ainda falta coisas aqui E esse lado aqui da mala, gente É o que eu vou levar as lembrancinhas Então, tipo, é muito pequeno Então eu vou ter que colocar tudo isso aqui E ainda tem muita coisa pra chegar Isso aqui foi o que eu comprei hoje na rua Aí aqui, gente É um forro de mesa Um metro e cinquenta por dois cinquenta Que eu comprei pra minha mãe Ela vai adorar, acredito eu Porque ela gosta de forrar mesa Essas coisas assim Aqui eu comprei pro meu irmão Pra um dos meus irmãos Que eu vou dar junto com essa caneca aqui Aqui é pra minha cunhada A mulher do meu irmão Junto com esse pano de copa aqui de Portugal também Isso aqui é pra um dos meus irmãos Pro outro, no caso Isso aqui é pro meu pai Essa camisa é pro meu pai Um chinelo desse também é pro meu pai Com o simbolozinho de Portugal Tudo muito simples, gente Tudo baratinho E tudo assim, pequeno Nada muito volumoso Aí quando chegar as outras coisas Eu vou mostrar pra vocês Ah, e aqui também tem mais coisa, ó Tem esse perfume aqui também Que eu vou dar É pro marido da minha sobrinha Que é uma bola E tem essa carteira aqui Que eu também vou dar pra minha mãe Aí aqui já tem algumas coisinhas minhas, ó Que é pra botar creme pra viagem É, tem a capinha do celular Que eu comprei pra deixar pra viagem Isso aqui é a necessaire Que eu vou levar com as coisas Eu também comprei uma pastinha Pra aqui Ó, eu comprei essa pastinha aqui Pra botar meus documentos Pra viajar Hoje já é outro dia Hoje é segunda-feira Eu acabei de chegar do trabalho Fui fazer minhas unhas, né Saí do trabalho Fui fazer minhas unhas Fiz assim, bem na vibezinha Verão Tá vendo? Ainda não é unha de viagem Que como eu falei Ainda falta um mês Hoje, exatamente Dia 15 de julho Então falta realmente Um mês pra minha viagem Eu vou viajar no dia 15 de agosto Enfim, gente Chegou mais coisinhas Que eu falei pras lembrancinhas Então vou registrar aqui Vou mostrar As outras coisas que chegaram Pra eu poder botar na mala também As lembrancinhas Eu acho que agora já tá tudo Ó, gente Chegou esses dois pacotes aqui Ó Aqui é um perfume É um perfume robô Só que tá com essa etiqueta aqui Não dá pra mostrar direito Mas eu vou tentar tirar Essa etiqueta aqui Que tá feia É um perfume Que eu pedi pra um dos meus irmãos Também Aqui é um baby dollzinho Que eu comprei pra minha sobrinha Aqui é uma bolsinha, gente Pra minha sobrinha pequenininha Essa é minha sobrinha Que já é véia Ela tem 20 Acho que é 24 Mas essa daqui É da minha outra sobrinha Que ela tem É, dois aninhos Vai fazer três Ó, eu vou levar esse pra ela Com essa roupinha, gente Coisa mais fofinha de gatinha Depois eu vou abrir pra ver Ah, eu comprei Que vem com lacinho Isso aqui Ah, isso aqui é um relógio Que eu comprei pro meu sobrinho E aqui é a roupinha pra ele É, duas camisas Que eu comprei pra ele Então, esse é o restante Das lembrancinhas E aqui, gente O outro pacote Era da Shen Que era pra mim E é minha roupa de viajar, gente Ai, tô ansiosa Mas eu não vou mostrar Pra não dar spoiler Mas é a roupa que eu vou viajar Que eu comprei pra viajar Espero que dê Gente Hoje tá faltando Oito dias Pra minha viagem E eu estou muito ansiosa, gente Muito ansiosa mesmo E aqui é uma entrega Que eu acabei de receber Acabei de chegar do trabalho E é uma encomenda, né Eu fiz uma comprinha Na Sportzone Que é pra formar O meu roupinho E eu vou mostrar pra vocês Vou abrir aqui Pra mostrar pra vocês Tcharam Gente, pera, filho Gente, meu primeiro tênis da Nike Eu nunca tive um tênis Você tem, não tem? Eu nunca tive um tênis da Nike, gente Original Já apaixonada Pra formar o meu lookinho de viagem Pra eu viajar confortável Gente, faltam exatamente Quatro dias Quatro não, né Cinco dias Pra minha viagem ao Brasil Gente, eu tô muito ansiosa Eu passo mal todo dia de ansiedade Porque é uma coisa que eu queria muito Eu já fiz dois anos aqui em Portugal Então assim Já tava na hora de eu ir ao Brasil Porém, gente Eu estou indo sozinha, tá Eu não vou com a minha família Infelizmente O custo pra ir ao Brasil é bem alto Então assim, não dá pra ir a família toda, tá E estar indo só eu Tô com uma dor no coração De ter que deixar meu filhinho de quatro anos Porque a gente nunca dormiu separados Eu sempre dormi com ele Mas ele tá com meu marido Meu marido é um bom pai Vai ficar tudo bem Então, gente Eu tô indo sozinha Porque o meu marido já viu a mãe dele A mãe dele já veio duas vezes aqui em Portugal Nesse tempo que a gente tá aqui E eu tô há dois anos sem ver o meu pai E a minha mãe E eu tô com muita saudade, gente Eu sou muito apegada a eles Eles são tudo pra mim Sabe? Meu coração, assim Sangra de saudade deles Saudade dos meus irmãos De toda a minha família, né? Eu vou ficar, gente Somente Mais ou menos aí Uns oito De oito a nove dias Porque é minhas férias Aqui em Portugal, né? Do trabalho Minha segunda férias Então, assim É pouquinho tempo, sabe? Eu sei que é pouco Não vai dar pra eu curtir muito eles Porém, gente Como eu vou deixar o meu filhinho De quatro anos Sozinho aqui com o meu marido Eu acho que tá um tempo bom Porque eu vou ficar lá morrendo de saudade dele também E ele com saudade de mim Então tá ótimo Eu vou conseguir matar a saudade dos meus pais Dos meus irmãos Dos meus filhos De toda a minha família Vou curtir um pouquinho eles E se Deus quiser Ano que vem eu vou de novo E se der A minha família toda vai também E hoje, gente Como eu falei É sábado Eu viajo na quinta-feira E hoje eu fui à rua Comprar mais lembrancinhas, gente Ai, se eu pudesse Eu levaria tanta coisa pra minha família Só que, infelizmente É o que eu já falei no vídeo A mala não dá pra levar muita coisa Então, assim Eu tenho que levar o mínimo Coisas pequenas Eu não posso levar bebida Eu queria muito levar as bebidas daqui Os vinhos Os queijos Levar muita coisa Mas como eu só tô com bagagem de mão Não dá Eu comprei outras lembrancinhas Porque eu acho que no vídeo aí Eu mostrei que eu tinha comprado Algumas coisas Que eu desisti É como, por exemplo Eu comprei o Baby Doll Pra minha sobrinha Eu desisti de dar pra ela Porque eu achei grande Então vou ficar pra mim Um perfumezinho Que eu tinha comprado Pra um dos meus irmãos Também desisti Porque a etiqueta não saía Quando eu tentei tirar Rasgou a embalagem Então desisti Aí já comprei outras coisas Pra substituir Eu vou mostrar aqui Gente, essas são as coisinhas Que eu comprei hoje Ainda tá faltando uma lembrancinha Que é a da minha sobrinha, né Que eu no caso Não vou dar o Baby Doll Vou dar outra coisa Então Deixa eu mostrar aqui pra vocês Eu comprei esse peixinho aqui Pro meu irmão Pra um deles Pra pendurar na casinha nova Que ele tá construindo De Portugal, né Bem típico de Portugal Achei a coisinha mais linda Vou ter que enrolar bem Pra não quebrar Aí comprei Esse imã de geladeira Que eu ainda vou ver Pra quem eu vou dar Acho que algum deles Eu vou dar pra minha sobrinha também Olha esse daqui Comprei essas bebidinhas Gente, infelizmente Só posso levar bebida Desse tamanho Não tem como levar bebida grande Então eu comprei Três licores Um é pro meu pai Um pro meu irmão Outro Eu não sei se eu vou dar Pro meu outro irmão Ainda tô vendo É... Vou dividir direitinho, né As lembrancinhas Pra não ser mais pra um Nem menos pro outro Mas, ó Eu achei bem bonitinhas Uma gracinha E agora chegou a hora, gente De eu arrumar minhas malas Vou tirar tudo isso Vou passar Vou levar essa mochila Aqui também, ó Que é... Essa mochila é do meu filho Eu peguei emprestada Pra poder viajar Então, na viagem Eu vou levar essa mochila E essa mala de mão, gente Já coloquei todas as roupas aqui Que tem algumas Que eu vou precisar passar Né? Aqui, gente A batatinha Que eu já comprei Porque eu vou ficar Oito horas em conexão Esperando o segundo voo Que vai de São Paulo Pro Rio de Janeiro, né E... Aí eu comprei uma batatinha Pra eu comer Nesse intervalo Um biscoitinho desse Que eu vou levar Nessa mochila aqui Aqui é lenço humedecido Pra eu tirar minha maquiagem Aqui eu vou colocar Minhas maquiagens Aqui são meias Que eu vou levar Enfim, gente Eu vou passar aqui Vou mostrar pra vocês Mais ou menos Como vai ficar aqui A arrumação Tchau 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 Olha Ó, quando eu faço mala, geralmente eu gosto de fazer os rolinhos, né, pra caber mais coisas, só que eu tô achando que assim vai ficar melhor. Ó, deixa eu tirar aqui os rolinhos que eu fiz, olha, a calça, gente, se eu fizer rolinho nessa calça, ela chega toda amassada, tudo bem que lá deve ter ferro de passar, nem sei se ainda tem, mas, tipo, eu prefiro prevenir, então eu passei ela, botei assim, ó, aí aqui embaixo, deixa eu ter um cuidado pra não amassar, tem uma camiseta minha e aqui tem uma t-shirt minha, tudo abertinho assim pra não amassar, E aí eu vou botar por cima esses rolinhos de coisas que não amassam, e aí eu vou fazer o rolinho agora mais uma camada de rolinho, eu acho que assim vai caber mais coisas. Olha a bagunça que tá essa cama, tô ali passando roupa, passo, dobro, coloco, mas não tá sendo muito difícil, gente, porque eu tenho pouca coisa pra levar, primeiro porque eu não tenho muita roupa aqui, aqui em Portugal eu resolvi ser minimalista com essas coisas de roupa, então, tipo, tenho poucas roupas, e assim, eu quero levar o básico mesmo, até porque eu não tenho espaço, Então, não tá sendo muito difícil, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como que ficou. Como são poucos dias, é mais fácil, né? Então, gente, ó, aqui é o que eu já mostrei, né? Aqui tem a calça, tem duas t-shirts, coloquei mais uma camiseta aqui, aqui tem outra calça, uma calça legging, aqui é uma jaquetinha de couro, né? Porque tá do lado da vez que eu virei, preta, que eu não sei, né? Lá é inverno, mas lá o tempo é meio maluco, então, aqui tô levando vestido, tô levando calça, short, aí aqui, ó, eu botei um outro vestido, meu preto, aqui tem um body vermelho, um shortinho jeans, meu baby doll e um vestidinho rosa lá embaixo. E aqui eu vou deixar só isso, porque aqui ainda vai entrar a pasta de documentos, ainda vai entrar essa necessaire com produtinhos meus, chinelo, eu vou colocar aqui se eu quiser trocar no avião. E aqui na frente também, ó, deixa eu mostrar aqui, peraí. Ó, aqui tá, é, meus, minhas powerbank, fone de ouvido, também tem o meu creme, não sei onde eu botei, deixa eu ver. Olha, aqui eu coloquei meus cremes, né, creme de pentear, aí esses dois aqui são cremes de pentear. Coloquei aqui, aqui eu coloquei sabonete líquido no aeroporto se eu quiser lavar o rosto, aqui eu vou colocar uma água, né, porque cabelo cacheado, cabelo cacheado, ficar 20 horas entre voo e aeroporto vai precisar desse kitzinho. E é isso. Agora falta pouca coisa, que eu vou colocar, aqui já tem uma saída de praia, vou colocar calcinha, sutiã, biquíni, essas coisas. Aqui eu também, é, dei uma passadinha, esse aqui é o presente do meu sobrinho, que são duas camisas que eu comprei pra ele, eu já passei, porque vem tudo amarrotadinho, né, mas vai chegar amarrotado, não tem jeito. A do meu pai também eu já passei. Vou dar um jeitinho agora nessa parte aqui das lembrancinhas. Lembrancinha. Lembrancinha. Finalizei essa parte que tava bem difícil, que são das lembranças. Aqui eu coloquei aquelas garrafinhas, que eu mostrei pra vocês, que eu comprei o licor. Eu enrolei bem, botei aqui, gente, que eu tô com muito medo disso quebrar e machucar as outras coisas. Eu vou ter que ter muito cuidado com essa mala. Aqui também, é como eu já mostrei, gente, já tá pronto. Botei aqui calcinha, biquíni, um biquíni só, um modelinho só que eu tô levando. Se lá eu achar mais modelinhos eu compro, não sei nem se eu vou à praia lá. Mas vai ser só isso mesmo. A mochila é aquilo que eu mostrei pra vocês. Tem que levar ela um pouco vazia. Gente, eu vou pesar essa mala aqui agora. Ela tem que dar no máximo 10 quilos. Vamos ver. Ó, tá dando 8,950 quilos. Sendo que ainda vai entrar aqui um short e a lembrancinha da minha sobrinha. Mas se não der, se ficar muito pesado, não tem problema, porque na mochila ainda dá pra colocar. Mas, tipo, acabou. Não cabe mais nada. Mais nada pode entrar aqui. Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, de terem arrumado a mala comigo pra ir pro Brasil. E agora aguardem que os próximos vídeos vai ser da viagem ao Brasil. Lá no Brasil eu vou tentar gravar o máximo que eu conseguir também, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.